Paulo César é o Roupa Nova! Tá louco! Olha aí! Brincadeira! Tudo bem, garotinho? Tudo bem? Olha aí! Esse piano é bom pra quem sofre de coluna! Tudo bem, garotinho? Olha aí! Tudo bem? Olha que coisa incrível! Essas coisas funcionam! Tudo enganado, né? Há oito anos vocês estão tocando em baile? Ah, não faz mais baile! Me falaram que vocês estavam com rio, com vida mansa... Os caras fazem baile na época de trombar! Aquela época que vende almoço pra comprar janta, não é? Você é o... Paulinho! Você, Paulinho, você pelo celular parece que você é o chefe que fala pra todo mundo! Então quem quiser fazer jogo da velha pode vir aqui, ó! Tem que fazer... Você sabe que você faz palavra cruzada, né? Aí uma vez o baianinho do Corinthians tava fazendo palavras cruzadas e tinha assim...